Fala aí galera, tá tudo? Voltando aqui com o Gameplay de Hearthstone e vamos continuar aqui fazendo standard nessa temporada 34 de Ranked e tá na hora de fazer um warrior, fazer um guerreiro e eu vou fazer aqui um Dragon Warrior lista é do Orange, deixa eu botar na tela pra vocês, foi. E vamos lá procurar nosso oponente, quanto a procura oponente não esquece de deixar o like no vídeo daquela moral e essa lista dele, em relação à última vez que eu fiz, né, aqui de Dragon Warrior, ela tem um, mas sim, carta diferente pelo menos. E uma das coisas que eu não gostei muito foi que ela tem um dragão a menos do que usava, então isso pode ser problema pra ativar. Ladino, foi-se o tempo que Ladino era, é, belezinha de warrior, como a gente tá com essas tretas aqui, não é belezinha. Segurar campeã, Ladino, agora tem pirata, rápido, né, tem esse esquema todo aí. Beleza, isso aqui tem dragão de sobra pra ativar, não temos problema de ativação. Aqui no deck tem dragões, tem 2 desse, 2 desse, 4, 2 do 6, 6, então dá 6, mais uma serp. Então são 7 dragões, e só. E a última vez que eu joguei eu jogava com 8 dragões, pra facilitar as ativações. Eu cheguei a pensar em substituir, mas tô jogando um deck igualzinho dele, mas eu cheguei a pensar em fazer uma substituição que seria tirar ou uma batida ou executar pra colocar uma dragoleta, né, pra ter mais um ativador e também mais um dragão, uma carta pro early game. Porque outra opção seria se trocar a serp, né, e mais uma carta pro 2 dragoletas, pra deixar o deck mais rápido. Porque a serp tem que ser uso, mas é custo 6, um 3 barra, né, 6. Então, né, demora até você tirar, tá bom, esse aqui deu 6 de dano, acho que tá justo. A gente, lembrando que a gente não é Pirate Warrior, não tem que fazer isso aqui e face, faça isso aqui e deixa. Pode ser punido por um uso, mas acho que não. Aventureiro, moeda, ocultar, tá, isso é um pouco problemático. Se não fosse ocultar, tava tudo bem. Eu vou dar uma pancada aqui, que agora mudou o esquema, já tem uma treta ali. Eu não fiz o provocar, porque eu já queria ter coisas pra trocar aqui, e eu sei que ele vai crescer. E aí depois a gente pode vir aqui, um provoca maior, ou isso aqui, depende do que ele fizer. Matou nosso, enfim, olha lá. Backstab. Aturdi. Um aturdi meio ócito, né. Você vai fazer spell depois de bater? É isso mesmo? Por quê? Pra me dar menos 1 de dano. Provável que seja pra eu tomar menos 1 de dano. Então, vamos lá. Agora a arma não vai. Vou provocar e mais aqui pra ajudar a trocar. No próximo a gente tem que dar 3 de dano também aqui. Ele deve matar isso aqui, espancando. Vamos ver se vai matar. Ok, a moeda. Só pra aumentar mesmo, né. Tudo bem, eu vou trocar isso aqui. Fazer isso aqui. E cabecear aqui. Já tá tudo pensado, né. Tá tudo pensado. Aí na ordem eu vou, bato primeiro, perco o ataque, o buff aqui. E agora ele consegue. Ou não. Não. Era viável, né. 4 cartas na mão, 1,5,4 na mesa, aí coisa... Ah, tá. Você vê que até aí não é que você prevê o futuro, não. É porque realmente a desvantagem ficou monstro, ó. A partir dali. Então, com o CD era normal. Vamos pra próxima. Principalmente se ele tava em tensão de subir, tá. Não tava jogando a casual da vida, né. No casual da vida o cara podia ficar tentando, tá. Ou eu, aqui, né. Fazendo vídeo, quer ficar... Sabendo que não vai ser um... Não é um deck lento, podia demorar mais e tal. É, podia continuar. Vitória ou morte. Trocar só duas. Tentar driblar o remendo. Tentar driblar o remendo. Tentar driblar o remendo. Beleza. Ok, temos pirata. Por enquanto, pra ele, a gente é um Pirate Oro. Até aqui a gente vai custar sendo... Pirate Oro mesmo não sendo. Quer dizer, já não vai ser mais que a gente tenha o Eletric Strasse. Champion. Beleza. Que não adiantava fazer isso aqui, porque não ia matar, né. Era uma vez. Cara, quanto de ataque eu quero deixar isso? 4. Não vou com a arma que a gente precisa. Eu podia trocar esses e mais a cabeçada, aí ele ficava enorme, mas ele podia dar a palavra da morte. Então, deixei com 4 com esse turno e ele não ter como resolver. Beleza. Será que ele tem aquela que dá... Não tem, né. Um Dragon Morion, né. Quer dizer, ele pode ser... Um Dragon, um Reno. Vai crescer. Vamos contar aqui, se eu trocar esses dois, vai ganhar mais 4, vai a 9. 13. Não temos Letal ainda. Não temos Letal ainda, não tem por que eu trocar os dois. Porque eu não mato. Eu odeio isso, então vai ter que ser assim. Beleza. Agora, ele sepultou. E agora a gente não tem nada com investida pra terminar de matar ele. Infelizmente, mas nós temos um 9, 9. Sempre segurando a carga da arma, porque a gente pode... Pegar um Piratinha aí, coisa e tal. Se bem que a gente não tem o Pirato que investir, a gente tem outro. Bem jogado. Bem jogado. Chegamos... No ambiente da guerra. Eu tô jogando isso aqui... Hoje é... Madrugada de quinta-feira. É 26. Pra saber quando vai entrar pra vocês... Que eu sempre tentei uns vídeos pro início do mês, senão, né, coisa... Ainda mais que a próxima semana eu vou ter que fazer exame até dizer chega. Exame, tem consulta, tem vontade que eu não vou poder gravar. Tem que ter as coisas... Tem que ter as coisas... Tem que ter as coisas... Cadê o... Me perdi. Dragon War aqui. Então, tá aqui a lista pra vocês verem melhor, tirar prints, essas coisas assim... Que vai ficar melhor aqui na lateral, né. Como falei, essa lista é do Orange e só tem aqueles dragões ali. Só tem... Aqui só tem... Ó... 2... E executar. E executar, a meu ver. O Carniçal é bom contra os agros e tal, então acho que vale a pena manter. Então, seria um dos dois. Ou você pode encaixar duas dragoletas, tirando a Serp também, botando uma dragoleta. Só que aí não aumenta a quantidade de dragões, né, porque ele é dragão também. E aí, você tira um outro desses aí, dos dois que eu falei, pra colocar. Tá? De resto, acho que mantém tudo. Bom, galera. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Se você não achou seu like, deixe seu like no vídeo. É... Aqui, deixa seu comentário, seu favorito. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, né, pra acompanhar os próximos vídeos. Aqui embaixo na descrição tem minhas redes sociais, meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram. E tem também várias playlists aqui de Raphstone. Tem a playlist de um rumo à lenda que eu fiz. Tem a playlist de abertura de pacotes. Tem a playlist das aventuras completas, mais normal, da vida de classe heróica. Tem todas as tavernas. Enfim, tem um monte de playlists. Mas se você tem o meu guia de Raphstone, que é o meu guia pra iniciantes, que eu falo os conceitos básicos. Que é ideal pra você passar pra aquele seu amigo que não joga, pra ele aprender a jogar. E vir, né, jogar com você. E acabando aqui o vídeo. Dá um pulinho lá no canal pra ver os últimos vídeos. Sempre acaba perdendo um vídeo ou outro, por um motivo de aviso do YouTube e tal. E você pode rolar pra baixo e ver as playlists lá de Raphstone. Vai clicando em mostrar mais até você chegar. Porque tem um monte de playlists, né. E também tem os outros jogos do canal pra você conferir. Tá ok? Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Deão Games. E... Foi. Bom, galera. Fazer aqui um bônus rapidinho pra colocar no primeiro vídeo. Tô gravando depois do segundo vídeo, né. Mas pra botar no primeiro vídeo. Que foi o que ficou mais curtinho. Me deu uma vontade. Quero mais. E também porque falta uma estrela pra pegar... Rank 5, né. Então a gente vai. Pega ali e tal. Pra já rolar. Ou não. Pra já rolar. Ou não. Vai depender, né. Tenho que proteger a natureza. Com essa mão, não. Com essa mão a gente não rola nada. Sai tudo. Não me dá remendo. Não me dá remendo. Não me dá remendo. Não me dá remendo. Piorou a mão, cara. Mil cartas custo baixo. Toma todas as custo 4 pra cima. Ok. Não vou nem falar, né. Porque pode ser pior, né. Aeee. Atrasado. Um turno atrasado. Por enquanto a gente tá passando por Red 4. Não tem nem arma pra isso aí, né. Porque a gente comprou... Coisa torta da vida. Mas continua tendo que fazer. No turno é errado. E ele continua tentando resolver. Provavelmente ele não sabe se a gente tem arma. O que que tem na mão, né. Resolveu ali. E o remendo continua. Ou vai fazer o poder. Remendo continua. Não temos um turno 3. Olha que legal. Só que não. Turno 3 é isso. O cara vai falar assim... Que Pirate Wario Tour 3. A gente comprou... Mais uma carta do fim do deck. Né. O que que a gente tá enfrentando? A terra serviu. Hummm. Isso é de combo, né. Tá com cara de ser aquele deckzinho de combo maroto. E o Eren se revela como um Dragon Wario. Porque isso aqui seria tosco, né. Que ele teria uma troca fácil. Onde devo atacar? Onde devo atacar? Posso fazer isso ou fazer isso? Acho que eu vou fazer isso. Eu tenho! Eu tenho! Agora ele tem uma troca... Tranquila aqui. Passa um turno. Dá pra fazer isso e isso. 7 de dano. Ele pode dar uma patada também. Com a cabeçada aqui. Limpar a borda e continuar com o 3-3 dele. Estou pensando. Seria a melhor jogada pra ele aqui. Patada é um 5-4. Pá! Virou outra mano ali. Dá uma cabeçada no 3-2. Vai 3-face. E... Ficou tudo bem. Eu responderia com um machado matando 3-3. E dando 4 de dano com 4-3. Hummm. Balls. Aí ele acelerou mano. Será que ele já está com esse combo na mão? Ele não vai estar com esse combo na mão agora. Cara... Eu tenho os melhores mercadinhos. Pode apostar. Eu tenho os melhores mercadinhos. Pode apostar. Vai conseguir matar os dois? Só isso? Só isso? Então, meu amigo. Ok. Bem jogado. Até o bônus foi rapidinho né. Então, mano. Rapidinho. Já pega aí a sequência aí de vitórias. E já pega aí coisa deck. Então, tá bem legal cara. E tem... Eu gosto mais... Bem mais do... O Dragon War do que o Pirate War né. O Pirate War é muito... Ah... Isso aqui tem bem mais recursos para fazer as treta né. Então é isso galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no... Não tem alguém. Mas eu fui.